É indiscutível que muitos integrantes do reino animal se destacam por sua aparência excêntrica. Seja na terra ou no mar, a quantidade de espécies é muito mais vasta do que imaginamos, por isso alguns chegam a ser estranhos, não é mesmo? E é com base nisso. Canal Fatos on traz para você, 7 animais assustadores que nem parecem ser da natureza. Número 7. Peixe-leão. Além de sua aparência que beira monstros de ficção científica, o peixe-leão se destaca por ser venenoso. Cada um de seus enormes espinhos dorsais carrega duas glândulas que produzem e armazenam uma toxina capaz de causar dor intensa, náuseas, tontura, fraqueza muscular, respiração ofegante e dor de cabeça. A espécie é encontrada no oeste do Oceano Atlântico e Mar do Caribe. Os peixes-leões vivem até 15 anos e podem pesar até 200 gramas. Durante o dia preferem se abrigar em cavernas ou fendas, sendo animais de hábitos noturnos. Alimentam-se de pequenos peixes e normalmente só os comem vivos, mas em cativeiro podem ser habituados a comer camarão congelado. São ovíparos e a desova acontece à noite. Número 6. Mata-mata. Mata-mata é uma espécie de cágado de água doce encontrada predominantemente nas águas da América do Sul, na Bacia do Amazonas e do Orinoco. É um animal carnívoro que se alimenta de invertebrados aquáticos e peixes. É a única espécie do gênero cheluz. O animal se destaca por sua cabeça triangular e o pescoço longo forrado com pontas de pele irregulares e espinhosas. O focinho é longo e tubiforme. A mandíbula superior não é nem curva nem chanfrada. Cabeça, pescoço, rabo e membros são marrons acinzentados nos adultos. O pescoço é bastante longo, maior que a vértebra dentro da carapaça, e é franjado com pequenas abas de pele ao longo dos dois lados, assemelhando-se a um galho de árvore. Cada pata dianteira tem cinco garras com membranas natatórias. Machos têm couraças côncavas e rabos compridos e longos. Essas particularmente assustadoras, camuflam o animal em riachos rasos e arenosos. Número 5. Muraenidae Muraenidae é uma família de peixes ósseos anguiliformes, que agrupa as espécies conhecidas pelos nomes comuns de moreias e moriões. Uma das principais características deste grupo é o corpo longo e cilíndrico, semelhante em configuração a uma serpente. Conhecem-se cerca de 200 espécies, distribuídas por 15 gêneros, das quais a maior mede 4 metros de comprimento. Sendo predadores especializados na caça junto aos fundos e nas fendas das rochas e das formações coralinas, apresentam um corpo serpentiforme. Essa morfologia serpiforme permite penetrar em aberturas estreitas e manter uma elevada mobilidade junto ao fundo, fazendo destes animais caçadores eficazes nesse ambiente. As moreias habitam cavidades rochosas e são carnívoros, caçando com base num olfacto muito apurado. Não tem escamas. A maior parte das moreias não tem barbatanas peitorais ou pélvicas. A grande maioria tem padrões elaborados na pele, que servem como camuflagem. Vale ressaltar, inclusive, que algumas espécies carregam na pele um muco que contém toxinas. Número 4. Diabo espinhoso. É um bicho pequeno não ultrapassa os 20 centímetros de comprimento. As fêmeas são maiores que os machos. A sua coloração, que eles próprios controlam, tal como o camaleão, varia entre o amarelo e o castanho escuro, conforme o tipo de solo e serve-lhe de camuflagem. Possui uma falsa cabeça atrás da verdadeira que utiliza para confundir os predadores. Possui espinhos cônicos por todo o corpo excepto na barriga, onde são substituídos por protuberâncias. A pele pontiaguda e os dois chifres grandes e escamosos na cabeça tornam o diabo espinhoso uma visão assustadora. Mas a menos que você seja uma formiga, não há nada a temer. Só é feio mesmo. O diabo espinhoso é um pequeno réptil encontrado na Austrália, e a sua dieta consiste somente de formigas. Embora tenha o corpo coberto de espinhos cônicos, a sua extrema lentidão torna uma presa fácil. Os seus predadores são a abetarda, que efectua descidas rápidas sobre ele que o atordoam até o matar, e o varano. No entanto, o diabo espinhoso tem algumas técnicas de defesa como enfiar a cabeça entre as patas dianteiras e mostrar a falsa cabeça que os predadores tomam por verdadeira. Se os predadores o tentarem rolar para expor a sua barriga, a zona mais desprotegida do seu corpo, o diabo contra-ataca fazendo pressão com os espinhos e com a cauda. Para assustar os predadores pode também inchar para dar a impressão de ser maior. Número 3. Lampreia. A lampreia é um peixe ciclóstomo, ou seja, com boca circular, sem mandíbula, de água doce, da família Petromizontidae. Sua boca é basicamente uma ventosa com o diâmetro do corpo, reforçada por um anel de cartilagem e armada com uma língua raspadora, o que resulta na fórmula perfeita para uma visão bizarra. Por meio dessa ventosa, consegue se agarrar a outros peixes e sugar seu sangue. A sua vida larvar, que pode durar até sete anos, é sempre passada no rio onde nascem. A certa altura, elas sofrem uma metamorfose e transformam-se em adultos. As espécies anádromas migram para o mar depois da metamorfose, onde se desenvolvem e atingem a maturação sexual. Este processo pode durar um ou dois anos. São espécies semelparas quando atingem a maturidade sexual. As lampreias entram num rio, reproduzem-se e morrem. Cada fêmea gera milhares de ovos pequenos e sem reservas nutritivas. Os ovos são enterrados em ninhos cavados no fundo do rio. Algumas espécies de lampreias têm um número de cromossomas que a recorde entre os cordados, chegando a 174. Número 2, toupeira-nariz-de-estrela. Parece um experimento científico que deu errado, mas é só a toupeira-nariz-de-estrela, com dilura cristata. A espécie é encontrada em áreas baixas e úmidas nas partes do norte da América. E é facilmente identificável pelos 22 apêndices carnudos cor-de-rosa do seu focinho, que funcionam como receptores sensoriais, permitindo que o animal perceba o caminho que está seguindo, detectando vibrações de ondas sísmicas. A toupeira de nariz estelar é coberta de pelos espessos, castanho avermelhado e repelente de água, tem pés em grande escala e uma cauda longa e grossa, que parece funcionar como uma reserva de armazenamento de gordura para a estação de reprodução da primavera. Os adultos têm 15 a 20 centímetros de comprimento, pesam cerca de 55 gramas e têm 44 dentes. A característica mais distintiva da toupeira é um círculo de 22 tentáculos móveis, cor-de-rosa e carnudos, chamados raios, no final do focinho, do qual deriva seu nome. Estes são usados para identificar alimentos por toque, como vermes, insetos e crustáceos. A estrutura estrelada extremamente sensível é coberta por pequenos receptores de toque conhecidos como órgãos de eimer. O nariz tem cerca de um centímetro de diâmetro, com cerca de 25 mil órgãos de eimer distribuídos em 22 apêndices. Estão capazes de cheirar debaixo d'água, conseguindo exalar bolhas de ar em objetos ou trilhas de aromas e depois inalando as bolhas para levar os aromas de volta pelo nariz. Isto é realmente incrível! Número 1 – Tarântula A aranha, por si só, já é responsável por gerar muitos calafrios nas pessoas. E a família terafosidade, a famosa tarântula, se destaca ainda mais por seu aspecto assustador. As tapinalchenios gigas se caracterizam por suas pernas longas com duas garras na ponta e corpo revestido de cerdas, e habitam as regiões temperadas e tropicais das Américas, Ásia, África e Oriente Médio. As tarântulas têm um ciclo de vida longo e levam de 2 a 5 anos para atingir a maturidade sexual. Os machos morrem normalmente após o acasalamento, alcançando 5 a 7 anos de vida. Antes de se tornarem adultas, as tarântulas têm de comer diariamente, exceto no período de sua troca de pele, quando há um jejum de, em média, 10 dias antes e de 7 dias depois. Quando já são adultas podem passar por longos períodos sem comer. Foram registrados casos de longevidade de fêmeas em cativeiro com até 25 anos. As tarântulas são animais solitários e noctívagos, dormem de dia e são ativos à noite. Alimentam-se de pequenos animais, que nas espécies maiores podem incluir pequenos pássaros, roedores ou anfíbios. Todas as espécies de tarântulas apresentam canibalismo. Infelizmente há uma espécie ameaçada devido principalmente à destruição do seu habitat, proporcionando um número elevado de atropelamentos e a caça para criação como animal de estimação. Em contrapartida, é uma das aranhas mais criadas em cativeiro. O que você achou do conteúdo? Digite nos comentários, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e não se esqueça de inscrever no canal. Fatos On fica por aqui, até o próximo vídeo.